Vamos dançar um tango, moçada, desse jeito, senhor Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Não sei porquê tu és tão vaidosa Cigana má, cruel e caprichosa Gosta de ver minha alma envenenada O teu prazer é me fazer sofrer Não sei porquê tu és tão vaidosa Cigana má, cruel e caprichosa Gosta de ver minha alma envenenada O teu prazer é me fazer sofrer Já fiz tudo pra te dar Vida mais feliz Adeus, adeus, eu quis te dar um lar Deus, carinho, dá o seu medo É solúvel Amor de adeus Amor de adeus Não sei porquê tu és tão vaidosa Cigana má, cruel e caprichosa Gosta de ver minha alma envenenada O teu prazer é me fazer sofrer Já fiz tudo pra te dar E ainda mais feliz Até já quis te dar um lar Meus carinho Não sei porquê tu és tão vaidosa É solúvel Anda, parte, adeus Não sei porquê tu és tão vaidosa E ainda mais feliz E ainda mais feliz É solúvel Não sei porquê tu és tão vaidosa E beleza, moçada Isso aí Pra quem pediu a musiquinha do Amado Batista Vamos fazer agora